Eu estou aqui na administração do condomínio 3100 na Barra da Tijuca, no condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou, em que horário que ligou. Eu estou tendo acesso a esse tipo de documento, eu sou morador aqui do condomínio, então não tem problema nenhum. Vamos lá, só para exemplificar aqui, no dia 14 de junho de 2018, você tem aqui TX, é o local de onde partiu a ligação que é a portaria, e B65B, você pode portar fora, foi para onde ligaram, 65 é o número da casa. No dia 14 de junho de 2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro, que você vê que nem antes e nem depois, você tem uma ligação... Vocês percebem que, nesse horário que a gente colocou aqui, para sair o áudio, dia 14 de junho de 2018, às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também, vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. Há alguma coisa errada nessas informações passadas à Rede Globo que passam em segredo de justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho